Aqui, eu sei que você não gosta de áudios longos, mas esse assunto merece. A primeira coisa que eu quero te pedir é confia. O que você está sentindo agora, eu também senti no meu primeiro dia de MBA. Deu aquele frio na barriga, sabe? Ver o nível dos participantes, dos professores. É muita coisa ao mesmo tempo. A gente pensa até que não vai dar conta, mas eu te garanto que vai se surpreender com você mesmo. Foi no MBA que eu entendi que não precisava ser aquela líder que sabe tudo. Sabe aquela que dá conta de tudo? Eu entendi que o que precisava, na verdade, é aprender o tempo todo. E tem outra. Você já parou para pensar o que sua equipe, seus gestores, sua família estão fazendo para você realizar esse sonho? Mas assim, é óbvio, né? Se formar no MBA de uma das melhores escolas de negócios do mundo exige dedicação mesmo. Dedicação e inspiração. Você começa a sentir a transformação desde o comecinho do curso. Ganha eficiência demais. E a gente entende que o que muda o jogo é investir nas relações. Se conectar de verdade com as pessoas, sabe? Foi o que me deixou muito mais segura para encarar o inesperado. E se tem uma coisa que faz parte da vida, é o inesperado. Ultimamente, então, eu vou falar mais uma vez. Confia! Confia! A gente sabe que nunca vão existir condições ideais de temperatura e pressão, não. Mas tem responsabilidades na nossa vida como líderes. Que não dá para esperar. E eu sei que você sabe. E depois me conta se tudo o que te falei não é verdade, viu? Ah, me convida para a sua formatura. Eu quero celebrar essa conquista no camarote. Fico te esperando. A gente se fala. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.